E aí, fala galera, beleza? Galo na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje, o Galo Talk Podcast de número 1, que agora vai rolar semanalmente. Esse quadro vai ser o seguinte, vocês vão ouvir uma música eletrônica aí feita pelo nosso querido DJ Attack, que é um amigo meu aqui da minha cidade, que faz musiquinhas. Se você gosta de música eletrônica, com certeza você vai curtir o trampo do cara, os links estão na descrição. E enquanto rola essa musiquinha de fundo aí, eu vou comentando as melhores notícias da semana. Valeu, da semana, tipo, das semanas anteriores ao vídeo, no caso, não necessariamente da semana em si. Então se você já quiser apoiar a causa, deixar aquele like, aquele favorito e se inscrever no canal, é nóis. Valeu, vai só passar algumas imagens aí durante o vídeo. Não tem nada de muito interessante nas imagens, não é mais o podcast mesmo. Então se você quiser minimizar e fazer outra coisa e ir me escutando aqui, já é nóis também, valeu? Bom, vamos lá então começar com as notícias. A primeira notícia que eu trago pra vocês aqui hoje é pra os criadores de conteúdo pro YouTube aí. O YouTube Creators, né, o Twitter do YouTube Creators, divulgou aí no dia 26 de junho de 2014, mês passado, que a versão em 60 FPS dos vídeos vai ser liberada em breve. E também é de 48 frames. Se você não sabe o que é frames por segundo, né, o FPS, você pode simplesmente digitar aí na busca do YouTube, YouTube 60 FPS, que vocês vão descobrir rapidamente. Inclusive, Funk Black Cat aí, o YouTuber gamer aí que vocês já conhecem, já fez um vídeo explicando sobre 60 FPS. E claro, galera, o vídeo de 60 FPS, pra quem é criador, tá ligado, fica muito mais bonito. E o suporte pra 48 FPS também vai ser liberado. Não se sabe ainda se isso vai ser durante o player, né, do YouTube, se isso vai ser liberado no player, ou se isso vai ser pra você poder mandar já a 60 FPS, já renderizado a 60 FPS. Mas bom, fica aí a notícia aí, uma ótima notícia aí, pros criadores de conteúdo como nós aqui do YouTube, valeu? A próxima notícia que eu trago pra vocês é pra galera que curte League of Legends, que curte o LOLzinho aí. Você que mora em São Paulo, fica ligado que entre os dias 19 e 20 de julho vai estar rolando a final regional da etapa São Paulo. Vai ser lá no Espaço das Américas, que fica na rua Tajipuro 795, em Sampa. Vai ser no dia 19 e 20 de julho, das 9 e meia às 18 horas. Os ingressos estão variando aí, entre 15 e 40 reais, e podem ser comprados no site que eu tô deixando na descrição desse vídeo. E é claro, vai ter as transmissões ao vivo pela internet, como sempre ocorrem, pelo canal da Twitch TV da Riot Games Brasil, e também pelo canal da Zubo TV da Riot Games Brasil, também lá. Tô o Boca Tixinha sempre representando lá nos castings. Então é isso, galera. Se você gosta aí de League of Legends, fica ligado. A terceira notícia que eu tô trazendo pra vocês aí é de um Humble Bundle. Você que gosta de comprar jogos baratíssimos, temos três pacotes de Humble Bundle rolando agora. Um pacote de 1 dólar, um pacote de 7,50 dólares e um pacote de 20 dólares. Nele você pode conseguir toda a trilogia, a Bioshock e também a X-Con. Se você quiser saber mais sobre esse Humble Bundle, e acredite que tá valendo muito a pena, os jogos são fodas e tá muito barato, você pode clicar no link que também está na descrição, esse Humble Bundle vai rolar até o dia 22 de julho. Então fiquem ligados, fiquem espertos, corram lá e garantam esse Humble Bundle aí. Mais uma notícia de League of Legends aqui é que o novo sistema de tutorial vai chegar já no PBE, no Public Beta Environment do LoL, que vai ser um sistema aí para os usuários iniciantes, onde vão tá explicando aí com botes introdutórios aí, com botes de introdução, né, vão tá explicando aí como funcionam as trinkets, os itens de suporte e até ensinando a dar last hit nos minions pra farmar. Isso vai atrair com certeza muito mais jogadores pra esse jogo que já é um dos mais jogados da história do mundo dos games. Então galerinha, fiquem ligados aí no PBE e nas notícias, se você quiser seguir o Twitter da Riot e também no Twitter, tá tudo aí na descrição. Fiquem ligados que em breve jogadores iniciantes de LoL, se você tá pensando em jogar LoL, já fica ligado que esse modo novo de tutorial com os botes de introdução vão ser muito legais. Valeu, você vai aprender o jogo tranquilamente e vai poder aí ser um campeão nos campos da justiça. E agora vai pra galera fã de esporte, fã de futebol no PC e nos consoles, a versão do Pro Evolution Soccer 2015 que vai ser lançada agora no final do ano, né, que eles sempre lançam assim, final de 2014 lança 2015, final de 2015 lança 2016. O PES, né, o Pro Evolution Soccer 2015 vai voltar com o editor de estádios. E é claro que eles não lançaram isso na versão 2014 e acabaram perdendo em relação ao seu arquirrival FIFA 2014, que ficou muito melhor e, aliás, vem sendo muito melhor nos últimos anos já. FIFA mostrou sua superioridade sobre PES, mas vamos ver aí, né. Editor de estádios, não sei se é muito, mas a nível de notícia, a nível se você gosta, tá aí, editor de estádios, para o PES 2015. Agora uma notícia sobre a galera que curte gadgets aí, galera que joga nos celulares, acredite ou não, a indústria de games de celulares pode chegar a 2017 com uma conta de 100 bilhões de dólares. Isso, nada mais nada menos, representa do que 60% do faturamento da indústria de jogos. É o que aponta o relatório da Global Games Invest Review, que foi divulgado na semana passada. Os jogos aí de celulares que já faturaram em menos de um ano 4 bilhões de dólares estimam faturar 100 bilhões até 2017 e ser uma potência real na indústria geral dos games. Então se você pensa aí que jogos de celular não dá nada, que não ganha dinheiro, é, galerinha, repensa isso aí, porque os caras estão com a maior parte da grana da indústria. Se você é fã de arte gráfica, como eu, gosta de wallpapers e de jogos, acredito eu, você vai gostar desse link que o Tecmundo liberou aí com 80 wallpapers muito fodásticos de jogos. Tem vários jogos lá, o link tá na descrição, o link de todas as notícias estão na descrição, aliás. Nesse link aí, com os 80 wallpapers, você pode baixar o wallpaper do Assassin's Creed, do Batman, do Battlefield, do Bloody Born, do Bravely, Call of Duty, Dark Souls, entre outros. É só dar uma clicadinha aí no link da descrição. GTA V tem também, tem vários, 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 80 wallpapers disponíveis para vocês, valeu? Agora, a última notícia de hoje, que é a notícia que mais me agradou até agora, porque, realmente, eu gostei muito dessa notícia aqui, porque eu sou um fã disso aqui. Teremos Kinect para o Windows, exatamente, galera. Kinect 2.0 para o Windows será lançado no dia 15 de julho. Daqui uns dias, daqui, eu tô gravando no dia 10 desse vídeo, daqui 5 dias vai ser lançado aí. A Microsoft, que vem recebendo pedidos aí para o Kinect, desde o anúncio do Xbox One, há muito tempo atrás, já vem recebendo os pedidos aí dos usuários de PC, dos usuários de Windows, para ter um Kinect, versão PC, versão Windows. E eles, claro, Microsoft não é boba nem nada, conseguiu fazer isso aí, e eles vão ser aí liberados no dia 15 de julho. Vão estar custando em cerca de 199 dólares, que é quase mais ou menos aí uns 420 reais, sem contar os impostos, porque ainda não há previsão dessa chegada desse periférico aí no Brasil. Então, se você quiser comprar ele, vai ter que recorrer, infelizmente, ao eBay ou outros sites gringos, valeu? E, claro, para comprar na gringa tem que ter cartão internacional, não é todo mundo que tem. Um ponto a menos para a Microsoft aí, por já não liberar isso no Brasil, que já é uma das maiores potências dos games há muito tempo no mercado, e o pessoal não percebe isso. Enfim, mas teremos aí o Kinect para o Windows, finalmente, depois de muito pedido. Galerinha, se você curtiu esse vídeo, deixa aquele gostei, compartilhe com seus amiguinhos no Facebook, curta a página do Facebook, facebook.com.br, Galo Gameplay, siga também no Twitter, twitter.com.br, Galo Gameplay. Se você gostou do som de fundo aí, é só seguir o Mixcloud aí do DJ Ataque aqui da cidade, valeu? O link está na descrição, a página também dos eventos que ele faz também está aqui na descrição, mas aí, claro, você vai ter que ser aqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na minha cidade, vai estar rolando aí em setembro a Garden que ele vai fazer, os links estão na descrição, se você curte música eletrônica, vale a pena, valeu? Galerinha, muito obrigado por terem assistido até aqui, esse foi o Galo Talk Podcast de número 1, espero que vocês tenham gostado da ideia desse podcast, deixem seus comentários aí com sugestões, críticas, dúvidas, o que você achou, enfim, deixe seu comentário, leu todos, vamos conversar nessa bagaça, e é nóis, a gente se vê em breve, forte abraço, beijo na bunda, fui! tchau, 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 tchau Tchau, tchau.